Gente, após diversos dias fechados, bares e restaurantes voltaram a funcionar em Montes Claros. Empresários trabalham agora para a retomada do setor. Para isso, vamos falar aqui, bater um papinho com ele, que já está aqui nos estúdios. O presidente da Brasel, o Rodrigo de Paula. Rodrigo, boa tarde para você. Bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Du. Grande prazer estar no Balanço Geral aqui, trazendo informações sobre o setor de bares e restaurantes similares de Montes Claros e o Norte de Minas. Claro, Rodrigo, isso é um setor que foi afetado sim pela pandemia. Tem como a gente calcular os danos que essa pandemia trouxe para o setor? Pela avaliação de pesquisa pela Brasel Nacional, nós temos hoje 73% dos bares que não conseguiram pagar as suas dívidas colaboradores e temos 93% do setor realmente muito prejudicado em termos financeiros e um impacto econômico muito grande. Como é que os empresários reagiram diante a essas restrições? Todos os empresários, eu me incluo dentro dele também, dentro do setor, temos uma responsabilidade muito grande, que além dos negócios, nós temos que contribuir também com a questão da não propagação do vírus. Então, é um assunto muito novo, de surpresa para todo mundo e a questão de se reinventar no negócio é muito importante. Os impactos financeiros e econômicos, eles realmente são muito devastadores. Entretanto, é nesse momento onde os empresários buscam a resiliência e sim a criatividade para poder se reinventar no mercado, buscando alternativas, investimento em novas tecnologias, mas principalmente a resiliência de dias melhores. Agora, já que o decreto aí já liberou o funcionamento, como é que os empresários agora devem seguir? Qual o caminho a seguir para continuar, para tentar se reerguer dessa dificuldade? Existem várias alternativas que os empresários vêm buscando para se adaptarem aos decretos municipais vigentes, mas ao mesmo tempo também buscando expandir, desenvolver a questão econômica para a retomada da economia. Muitos deles buscaram o delivery, e é uma área muito nova para alguns, mas grande parte desses empresários tem sido inovador, buscando investir em novas tecnologias e ao mesmo tempo ganhando um grande mercado, um grande público que antes não era o foco desses empreendimentos. Exatamente. Você falou do delivery aí. O delivery foi uma forma de adaptação para que vários, até na verdade muitos empresários, não perdessem completamente suas atividades. Mas com o delivery, que foi uma adaptação, agora voltando aí o atendimento de acordo com o decreto, sendo possível funcionamento, podem até andar em paralelo. Uma grande parte desses empresários que antes não tinham esse segmento, essa oportunidade do delivery, hoje, além da volta das atividades, da retomada das suas atividades, eles também não conseguem, vamos dizer assim, é um upgrade, é um plus dentro das ações e das atividades desses bares e restaurantes. Muitos têm se adaptado, cada um à sua realidade, que a gente compreende que é um momento muito complicado, mas eu volto assim a ressaltar, por mais difícil que esteja a situação, é muito importante que a população e os empresários busquem a resiliência, busquem sim ter, almejar dias melhores. Às vezes, a grande parte desses empresários ficam muito presos nos problemas, na problemática, e isso acaba até atrapalhando, perdendo o timing, que é importante para a gente ter, nessa pandemia, grandes avanços, grandes motivações para sair dela cada vez maior, mais forte, e assim vencer essa pandemia de uma forma muito bonita, através dessa resiliência, que grande parte desses empresários necessitam nesse momento. E era tão difícil a gente dizer a frase, fique em casa, e ficar em casa, quando o trabalho não era em casa, muitos não conseguiam fazer o trabalho home office, e agora, tendo aí a chance de obedecer esse tempo, de ficar em casa, de não ter aí a aglomeração para impedir a propagação do coronavírus, agora a palavra para as pessoas que acreditaram nesse tempo, que ficaram em casa, que conseguiram sobreviver e se manter até agora. A população de Montes Claros, os bares e restaurantes, todo mundo tem o seu ofício, e é muito importante entender que nesse momento de resguardo, de pensamento próximo, agora nós temos a possibilidade de voltar com uma forma mais responsável, uma forma mais segura para a população, e buscando assim, vencer todas as barreiras da dificuldade econômica que tivemos. A população, ela está consciente da sua responsabilidade, e o setor empresarial, por mais difícil que esteja o momento, ele tem a capacidade, a criatividade de poder vencer esse momento de dificuldade econômica, criando assim, rumos muito mais prósperos para um novo momento econômico que a cidade passa. Lembrando, a valorização do trabalho, motiva as pessoas a reconhecer o quanto é importante o seu ofício, e precisa, nesse momento, compreender que momentos difíceis vão passar, com a resiliência, com a força, com a criatividade e com um almejo melhor do seu ofício em termos de desenvolvimento. Então, são momentos que a gente passou muito difíceis, mas, com certeza, eu acredito muito na força empresarial da cidade de Montes Claros, porque, além da questão econômica do negócio, existem, sim, as bases familiares que são fortalecidas, levando para o seu sustento, da sua família, da sua casa, esse, o proveniente do seu esforço, do seu trabalho e, principalmente, da sua força de vontade. É, maravilha. Agora, também, momentos difíceis, você acabou de citar, momentos difíceis de perdas, de dores, mas também de aprendizado, e agora, um pouco mais de conscientização, né, Rodrigo? Onde eles voltaram a funcionar, mas tem que ter aquela consciência de o limite de pessoas em cada mês, o distanciamento, para que a gente não possa, né, regredir na situação, né? A questão de responsabilidade é algo que ela anda junto, ela é parceira das atividades. Então, hoje, a gente compreende que precisa, sim, ter uma responsabilidade em todas as ações que são feitas, não só pela questão do negócio, mas, principalmente, na preservação da saúde, da vida das pessoas. Então, hoje, não tem como você sair para poder trabalhar sem ter a consciência que você tem uma responsabilidade muito grande com a vida, com a população, mas, principalmente, com você mesmo. Então, você cuidando de você e tendo o seu amor próprio como pessoa, como negócio, isso tende a se expandir também para o próximo. Então, é um momento de responsabilidade, de amadurecimento e, principalmente, de desenvolvimento que vai alavancar a retomada da economia, não só de Montes Claros, mas em toda a região. E a gente acredita nisso, tá? Muita força para todo o setor. Leva aí um abraço para toda a categoria. A gente está aqui com um dedinho cruzado, torcendo para que tudo dê certo e volte à sua normalidade. Não vivendo só no novo normal, mas, sim, voltando realmente à normalidade. Que todo mundo tem aí, né, uma saída positiva para toda a situação difícil. Dio Rodrigo. Doutor Vaz, é um grande prazer. O Balanço Geral, sempre parceiro dos empreendedores, muito feliz com a implantação na nossa região. Parabéns pelo trabalho, parabéns por levar para o ouvinte, o telespectador, as notícias que são pertinentes para a cidade e região, mas, principalmente, trazendo a troca de informações que motiva, cada vez mais, a população a vencer essas barreiras e essas dificuldades desse momento. Estamos juntos. Portas abertas sempre. Qualquer novidade, Rodrigo, pode vir aqui no Balanço Geral para a gente bater mais um papo. Combinado? Combinadíssimo. Então, tá certo. Viu só? Segue as dicas aí, o Rodrigo sabe de tudo e mais um pouquinho. Então, ó, é ter um pouco de paciência, pensamento positivo, a resiliência, porque tudo vai dar certinho.